A saúde mental depende de como lidamos Os instintos, o ego e a moral Os instintos são o próprio índio O representante mais arcaico do nosso psiquismo E é o inconsciente em si mesmo O ego é o eu, o representante construído O movimento e o crescimento da criança Ele se forma como um complexo de édipo E é em parte consciente Inconsciente E é o inconsciente em si mesmo